Rapaziadinha, bom, o Nolan prometeu ali fazer uma build 1 hit, o Nolan dá pra fazer 1 hit, é um combo na real, né, e a gente vai estar reagindo a isso, é um mono Nolan, o canal dele é o Kenka, Nolan New Broken Build, dominar a solo, uma nova build do Nolan quebrada pra dominar a solo o que da ranqueada, bora ver isso, isso aí o canal dele é isso aqui, Kenka, é mono Nolan, cara. E let's go, bora ver isso aí mano, bora ver sinolinha mano, oh my god, oh my god, ok, nada demais até o momento, é, É, combinho básico, né, eu quero que você me surpreenda, Maniac, ok, 22 kills, let's bora. Não esqueça de se inscrever e deixar o like, Nolan falou, tá falado, estamos com muito boa. Ele tava cansado, peraí, ah tava, eu achei que ele tava com um, com outra skin no começo, tava trollando a gente. Ele smite o buff no L, Nola é um personagem que, eu particularmente acho que eu jogo muito bem com ele, tá, e é muito interessante mano, é meio que brincadeira. Ele é, é interessante naquelas né, ele é um personagem de Icar, né, ele é um personagem que entra, mata e sai. Ele não vai ficar dando ataque básico lá, é o, é o típico assassino de foco único. Ele é tipo, saber, não é minha visão né. Tipo, em, obviamente com skills diferentes né, a skill dele é em área, pode dar dano em todo mundo e tal. Mas é aquilo né, ele não vai ficar na TF lá, Mocota. Mas ele tem um poder explosivo assim, muito bom mano. Quando ele tava, no auge dele com a 2, 2 não, a ult que ficava imune, velho. Ó, caralho. Esse combinho dele é muito bom né mano, esse combinho de ult frente, ult frente. Acho que eu vi o top 1 Nola né, fazendo isso. Acho que foi o top 1 Nola, esse combinho de frente assim, é insano. Uta aí, dá o a dash pra frente. Você potencializa demais o combo, velho. Oh my god. Ah, tá bom, foi mais mérito do Xavier ali, esse flash. No combo errado não. Kenka. Caralho, que cuzão, roubou o bagulho dele. Ele nem vai brigar ali. Olha o tigreau ali. Ihhh. Isso aí mano, isso aí. Foi desatenção dele, porque ele deu auto-click na ult, a ult focou o tigreau que tava chegando, não focou o tigreau. A intenção dele, certeza que era focar a turt com a ult. Pra ele logo smitar, entendeu? Mas, ele deu auto-click na ult, é, a ult focou o tigreau. Foi uma desatenção dele mesmo. Mas, ok, né? Esse combi é muito bom. Fecha os sete mares, beleza. Tá, tá tendo uma TF zona lá no top lá. Putz, é esse maluco. Ah, ele ficou isso pra ver se ele ia flechar. Boa, boa, boa. Nice. Eu teria focado o Mino. Por conta do... Pra focar, a torre focar ele, né? Passou a manual rave do Popo e foda-se, tá ligado? É isso, Popo. Ah, ele ia fazer destruir do... Destruir do... Ai, perfurador. Cara, irmão, eu tô confundindo toda hora, velho. Eu falo destruidor, destruidor, destruidor. Porra, destruidor é do rock, caralho. E eu nem tô jogando tanto rock assim pra ficar com isso na cabeça, velho. Tá louco, tá louco. Bravo. Nice. Nice. Já vai aquele primeiro stackzinho já da perfurador. Eu ia falar destruidor de novo, mano. Mano, esse combo é muito bonito, né, cara? Na moral, ó. Ele dá ult e volta com o 10 pra frente. E dá ataque básico. Foda demais esse combo, velho. 7 e 0 já, velho. Meu amigo. Segundo de jogo. Mais de uma kill por minuto. Absurdo. Agora ele vai fazer ataque de caça, né? Tá com 20 stacks já da perfurador. Ok. Ele tem que focar mais a... Vai descer. Eu acho. Ele matou só uma vez o Clint. No nit game vai dar um trabalho. Ah! Nice, 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 nice. Tigreal moscou também, né? Tigreal podia ter ido embora. Quis voltar ali pro mid. Ah, nem teve o que fazer. Tá vendo? Acho que ele tá naquela meta do mid ali, né? Hahaha. Bem espertinho. Deu um tequinho, viu que tinha gente. Achou fora. Né, besta? Por que ele esperou o cara? Pra não tomar o... A2? Cara, que fricol culice esse cara, velho. Caralho, cês viram, mano? Ele esperou, mano, o cara. Oh my god, que combo do Teriza. Pão do Teriza, a gente tem que reagir a um... Um mono Teriza, um top Teriza. Se você souber algum, comenta aí embaixo, mano. Eu quero ver um Teriza bem jogado, velho. 11-0, hein, rapaziada. Ele não confiou muito não, hein. Que ia matar o Golem com a queimação da jungle. Eita, jo! Oh my god. Olha o dano... Mano, é na rubi, tá, mano? Ah, não, era no Xavier. Mano, olha isso aqui. Sumiu! A perfurador deu só 60 de dano. O dano dele foi tão cabuloso que a perfurador nem fez trabalho, nem teve trabalho, tá ligado? Loucura, mano. Fazer uma... Desespero agora. Belezinha, mano. Belecita, mano. Tá virando os caras... Embaixo da torre loucura, tá o 5 ali no mid, velho. Que isso. Não foi nessa moita. Devia ter ido. Eu teria virado na rubi também ali, hein. Tá um. Tá dois, né, ó. Pode ver que ele só vai quando o ataque básico dele tá aprimorado, rapaziada. Eu também faço isso. É bem melhor, pessoal. Como é bem mais eficaz. Hum... Que bad, mano. Ali foi rolado. Aí os caras usou tudo nele também. Mas ele deve ter dado um gold absurdo pra galera, né. Porque ele tava 14 e 0. Tava valendo neutralizadão. Nossa, geral miadinho ali, mano. Meu amigo. Meu amigo. Geral miadinho, mano. Ele ficou até perdido em quem ele batia. Ah... Aí o ataque básico não foi. Pô, essa build dele é boa mesmo, hein, rapaziada. Gostei, mano. Nossa, 320. Tá valendo o Clint. Ela tem uma explosão muito boa, velho. A perfurador tá muito boa também, né, velho. Ela ajuda muito bem a finalizar. Só que eu não fazia setmares no... No Nolan. É bom setmares porque ele volta com a 2. É porque esse combo que ele faz eu não faço, tá ligado? De ult 2. Dá ult e volta com a 2 pra cima do cara. Eu ult e racho fora, velho. Ele volta e dá o ataque básico. Aí comba bem legal com as setmares, né. Talvez até um confronto ficaria legal também. Aí esse combo aí é o que ele faz. Então às vezes até um confronto, mano. Ficaria legal também nessa build dele aí. Só que não tem o que tirar, né. Nhe. Ele tá com uma build de penetração. Fez desespero também. É dano bruto. O bicho é bruto. E foda-se, mortal. Gelinho. Ele quer dar dano, velho. Nú. Ai, que pecado que não matou, velho. Jogou pra caralho. A ult pegou nos dois, mano. Ok, GG. Bom, rapaziada. Esse foi o Mano Nolan. Comentem o que vocês acharam. Comentem o Tugrinho pra mim tá reagindo aí. Vou ficando pra aqui. Fezinha aí. Valeu.